A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal e, para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione o digital no leitor observando se a presença foi computada. Vamos deixar os colegas deputados, Cristiano Caporezzo, dar uma respirada, não é, professor? Está precisando respirar aqui, porque ele veio correndo para que pudesse fazer a abertura em tempo regimental. A presidência, o sistema do parágrafo 1º, do artigo 132, regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. Passa-se a segunda fase do dia e compreenda a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Equerimentos 5.533, 2023 e 5.510, em torno único, de autorismo do deputado Coronel Sander, em votação dos requerimentos, senhores deputados com aprova, permanece com 50 aprovado. Equerimentos do deputado Cristiano Xavier, 5.412, 413, 451, 464, 465 e 475, e 495 e 5.504, 2024, todos em torno único, de autorismo do deputado delegado Cristiano Xavier. Em votação dos requerimentos, senhores deputados com aprova, permanece com 50 aprovado. Equerimentos do deputado Eduardo Azevedo, 5.481, 5.496, em torno único, em votação dos requerimentos, senhores deputados com aprova, permanece com 50 aprovado. Equerimentos do deputado de autoria, deputado Cristiano Caporezzo, 5.484, em votação dos requerimentos, senhores deputados com aprova, permanece com 50 aprovado. Equerimentos do deputado Lúdi Falcão, 5.488, 2024, em votação dos requerimentos, senhores deputados com aprova, permanece com 50 aprovado. Aprovado. Requerimento do deputado Enes Cândido, 5.501, 2024. Em votação, requerimento. Os deputados com a prova permanecem com 50. Aprovado. Passa a presença de trabalhos ao deputado professor Cleito. Assumo a presidência e coloco em votação os requerimentos números 5.331, 5.335, 5.339, 5.340, 5.426, 5.428, 5.499, 5.506 e 5.507 em turno único de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Em votação dos requerimentos, os deputados que a prova permaneça como se encontra estão aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Flávia, cadê os requerimentos que não são mesmos? Mais de 12, 12. Vamos lá, eu vou fazer o quê? Aceito isso não, cara. É só isso, obrigado. É só isso da Beatriz? Está bom. Sobre a mesa do requerimento do deputado Beatriz Serqueira, seja encaminhada à governadoria do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para a criação da subcarregidoria especializada em prevenção e combate a assédio. Em votação, requerimento. Os deputados que a prova permaneçam como se encontra aprovado. Aliás, a presidência, refazendo aqui a ordem dos trabalhos, a presidência passa-se à terceira fase do dia, que compreende o recebimento, a excursão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, o requerimento da deputada Beatriz Serqueira, deputada que subscreve e requer de vossa excelência, nos termos regimentais, seja encaminhada à governadoria do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para a criação da subcarregidoria especializada em prevenção e combate a assédio. Em votação, requerimento. Os deputados que a prova permaneçam como se encontra aprovado. Agora que nós vamos aqui. Você quer assinar? Não esquece. Ah, não é. Então, isso, puxei na frente aí. Ok. É, tudo bem. Não, não pode assinar. Não, não vou falar mesmo. Estou lá mesmo? Está assinado, então. A presidência passa a presidência dos trabalhos ao deputado professor Cleito, considerando os requerimentos de minha autoria e o primeiro de autoria deste deputado, o deputado Cristiano Caporezzo, para que eu possa fazer a leitura dos requerimentos. Assumo a presidência e passo a palavra para a vossa excelência para a leitura dos requerimentos. O primeiro requerimento, o deputado que subscreve, requer de vossa excelência, seja realizada audiência com a presença do coronel PM, Carlos Frederico Ottoni Garcia, chefe do gabinete militar do governador de Estado, debater os fatos ocorridos no dia 8 de 2 de 2024, durante uma manifestação pacífica e previamente noticiada aos servidores da segurança pública na cidade administrativa. Na ocasião, por ordem expressa do chefe do gabinete militar do governador, os servidores acompanhados de presidentes, sindicatos, associações, bem como dos deputados estaduais, Sargento Rodrigues e Cristiano Caporezzo, foram impedidos de adentrar o chamado espaço cívico, referência à esfera pública, onde cidadãos se organizam, debatam e agem para influenciar a opinião e as políticas públicas. O coronel PM, Carlos Frederico Ottoni, com sua ordem, impediu que os servidores da segurança pública exercessem o direito legítimo de se reunirem, pacificamente, sem armas, em local designado para tanto, mesmo após prévio aviso dos sindicatos, Sindepo Minos e Sindepen, ao comando-geral da Polícia Militar, o batalhão de polícia de guardas e administração administrativa e à presidência da BHTAM. No mesmo ato, violou o livre e regular exercício do mandato pelos parlamentares e representantes de classe que participavam da manifestação. Desta forma, diante da gravidade, o exposto, imprecedível, a convocação do coronel PM, Carlos Frederico Ottoni Garcia, nos termos do artigo 167 do Regimento Interno, para, em reunião dessa comissão, prestar os devidos de esclarecimento, inclusive, quanto ao flagrante, afronta as garantias constitucionais, a citar a prevista, no inciso 16 do artigo 5º da Constituição da República. Esse é o primeiro requerimento. O segundo requerimento, o deputado que subscreve aqui é de vossa lenha, seja encaminhado ao comando-geral da Polícia Militar, pedindo providência para que proceda com a transferência do segundo tenente PM, Michael Marcelo Ferreira da Silva, número 120, 503 de 5, conceito A50, atualmente lotado na banda de música da 15ª RPM Teoflotone, para servir no Centro de Atividades Musicais em Belo Horizonte. Demais requerimentos? A presidência pede ao presidente da Constituição para suspender os trabalhos por dois minutos, por um minuto apenas, para que eu possa explicar a dinâmica dos requerimentos ao deputado Cristiano Caporeza. Estão suspensos os trabalhos. Seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, pedindo providência para que a emenda de autoridade desse parlamentar no valor de R$ 4.055.950,00 previsto na Lei Orçamentária Anual 24678, a Lei 24678, de 2024, seja executada conforme as indicações abaixo. Requer ainda que seja solicitada ao comandante-geral a envio permanente o status de cada indicação, bem como o prévio aviso quanto à entrega dos objetos, de modo que este parlamentar possa acompanhar sua fiel execução, além de se programar para comparecer aos respectivos eventos. Primeiro requerimento. Segundo requerimento, também que seja, nos termos do artigo 103, 6º, 3º, alinhado ao regimento interno. Aliás, essa daqui é cópia. Flávia, essa é cópia. Só para você fazer o protocolo. Seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido de providência para que emenda de autoridades parlamentares no valor total de R$ 1,4 milhão, previsto na Lei Orçamentária 24678, seja executada conforme indicações abaixo. Requer ainda que seja solicitada ao secretário de Estado o envio permanente do status de cada indicação, bem como o prévio aviso quanto à entrega dos objetos, de modo que este parlamentar possa acompanhar sua fiel execução, além de se programar para comparecer aos respectivos eventos. Também, requerimento de autoridades parlamentares nos termos do artigo 103, inciso 3º, alineado ao regimento interno, seja encaminhada a chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para que a emenda de autoridades parlamentares no valor de R$ 2,45 milhão, R$ 2,45 milhão, providência para que a emenda desse parlamentar, desse valor, prevista na Lei Orçamentária 24678 de 2024, seja executada conforme indicação abaixo. É quer ainda que seja solicitada a chefe da Polícia Civil e envia o permanente do status de cada indicação, bem como o prévio aviso quanto à entrega dos objetos, de modo que este parlamentar possa acompanhar sua fiel execução, além de se programar para comparecer aos respectivos eventos. Flávio, Polícia Civil. Outro requerimento. O deputado que subscreve requer, em V. Exª, os termos regimentais, no artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada ao comandante Geraldo Corpo de Bombeiros Militar, pedido por evidência para que emenda de autoridades parlamentares no valor de R$ 964.950,00, prevista na Lei Orçamentária Anual 24678 de 2024, seja executada conforme indicações abaixo. É quer ainda que seja solicitada ao comandante Geraldo, comandante Geral, o envio permanente do status de cada indicação, bem como o prévio aviso quanto à entrega dos objetos, de modo que este parlamentar possa acompanhar sua fiel execução, além de se programar para comparecer nos respectivos eventos. Também, outro requerimento, seja encaminhada ao secretário do Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido por evidência, para certificar a execução de emenda de autoridades parlamentares no valor de R$ 800 mil,00, previsto na Lei Orçamentária, de 2023, conforme indicação abaixo. Quer ainda que seja solicitada ao secretário, o envio permanente do status de cada indicação, bem como o prévio aviso quanto à entrega dos objetos, de modo que este parlamentar possa acompanhar sua fiel execução, além de se programar para comparecer nos respectivos eventos. Saliente-se que oportuno que até o presente momento este deputado não participou de nenhuma solenidade que eventualmente tenha ocorrido. Aqui é de 2023. Agora. Outro requerimento, também nos termos do artigo 103, inciso 3, alineado ao regimento interno, seja encaminhado a chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedir providência para certificar a execução de emenda de autoridades parlamentares no valor de R$ 706.128,42, prevista na Lei Orçamentária Anual, a LOA 2023, conforme indicação abaixo. Outro requerimento, também nos termos do artigo 103, inciso 3, alineado ao regimento interno, seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar, pedir providência para certificar a execução de emenda de autoridades parlamentares no valor total de R$ 2.482.522, prevista na Lei Orçamentária Anual de 2023, conforme indicações abaixo. Outro requerimento, seja encaminhado ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, pedir providência para certificar a execução de emenda de autoridades parlamentares no valor de R$ 500 mil, prevista na Lei Orçamentária Anual de 2023. Tem mais requerimentos aí? Tem não? Não. Acabou? É só isso mesmo? Vai. Olha aí. Tinha um aí. Nossa, você atrasa mais 5 segundos pedindo para nós, você acredita? 5 segundos. Acabou? Acabou. Em votação, os requerimentos, os deputados que os aprovam permaneçam com 5 contos, estão aprovados os requerimentos. Devolvo à presidência da comissão ao deputado Sgt. Rodrigues. Boa coisa? Não? Não. A presidência agradece as ilustres presentes do deputado Cristiano Caporezzo e do deputado e do deputado professor Cleiton que nos permitiu aprovar os requerimentos que constam na pauta de extrema, eu diria, importância aos trabalhos da Comissão de Segurança Pública na data de hoje. Quer falar com a senhora? Você sai. Eu sei se eu falar com a presidência. Eu não vou falar com a outra audiência. Pode ser? Está me esperando, não é? Quem está? Está ali. Ah, ok. Beleza? A gente já começa. No térreo? Obrigado. Não sei. Acho que é massa a sala dele. A presidência agradece e, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece as presidências parlamentares, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos.